Fala aí, povo bonito! Aqui é o Valorantaniano do 2, trazendo aqui pra vocês o nosso canal. Calma aí, viada. Meu Deus do céu. Oi! Mais uma gameplay, com certeza mais do que é. E, galera, eu comprei um óculos de realidade virtual. Sim, eu comprei um HTC Vive, que é esse óculos que vocês estão vendo aqui. E a coisa mais legal dele é que eu consigo ver as minhas mãos. Isso é muito irado. Então, muitas gameplays de realidade virtual serão gravadas aqui. Eu espero que vocês gostem. E, pra começar, eu escolhi um jogo muito louco. A gente tem que tentar sobreviver a zumbis. É isso. Então, vocês vão me ver aqui que nem uma retardada. Indo pra lá, indo pra cá. Nesse monte de fio. É capaz de eu cair, quebrar o que eu comprei. Mas faz parte, né? Então, vou entrar aqui. Meu Deus, pera. O som tá muito alto, eu não tô nem me ouvindo. Socorro. Tem zumbi vindo. Aqui, me use. Ah, moleque! Ó, só... Pera. Eu tenho que eliminar... Eu tenho que eliminar... Ah, não. Survival skill testes aqui. Survival... Eita, tá tudo preciado. Onde eu posso escolher? Na floresta, né? Convenhamos que sobreviver a zumbis na floresta é mais divertido. Calma aí, que eu tenho que fazer assim. E eu tenho carne aqui! Eu tenho carne aqui! Eita! Tem que acertar a cabeça... Eita, cara, aquele ali tá longe. Ó, moço, eu juro que eu tô mirando no zumbi. Eu consigo ouvir... Oh, nossa! Calma. Nossa, tá vindo uma horda. Pera. Granada nos filha da mãe! Nossa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que susto da porra! Eu já morri! Por quê? Oh! Quanto que eu matei? Eu matei oito? Mas que merda, hein? Vamos tentar de novo. Tá. Deixa eu tentar... Ah! Se eu usar as duas mãos, eu miro melhor. Eu... Nossa senhora! Pessoa que sabe... Ai! Nem... 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 Ah! Ferrou! Meu... Sai! Caralho! Ai! Um bordo! Granada! Sai! Eu morri! Onde foi que eu morri, cara? Aí! Aí! Tô gostando disso, não! Ó! Aqui! Ah! Olha! Eu libero as coisas conforme eu vou matando, ó! Cinco mil quinhent... Olha só! Matar quinhentos zumbis ia ser bom! Tá! Calma! Vamos de novo! Está difícil! Mas não vai conseguir! Eu não sei se vocês estão conseguindo ver! Se eu mirar assim, eu não consigo ver! Eu tenho que mirar com a arma reta! Faz mais sentido, né? Ah! Ó! Tem que... Porcaria! O complicado! É que eles vêm de todos os lados! Ah! Não! Tá, ó! Tem que acertar na cabeça, viado! O zumbi não morre se não acertar na cabeça... A granada! Toma! Ah! Não! A granada! Ah! Ah! Não! Caramba! É difícil, mano! É muito difícil! Essa arma não tá me dando... Eu só posso usar essa? Tá! Eu acho que é a carne! Se eu jogar a carne, eu atraio eles pra lá! Tá! Peraí que eu tô sentindo que eu tô no meio dos caras! Pera! Uh! Vamos lá! Se eu fechar um olho, eu consigo enxergar melhor! Mas não tá adiantando de muita coisa, não! Meu Deus! Isso é muito difícil, cara! Ah, não! Sai! 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 Esses que vêm no chão é o mais difícil de achar! Ai, meu Deus! Ai! Ai! Não! 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 Nossa! Nossa! Não! Ai, caramba! Ai! 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 Viado! Véi, parece que eles tão vindo me pegar mesmo! Ah, eu posso trocar! Olha essa daqui! Hold touch patch! Nossa, peraí! Se eu tô lendo correto, eu posso pegar o akata! Moleque, isso é louco! Pera! Eu tô no meio dos fios aqui! E se eu fazer assim? Nossa! Só vem! Nossa, essa daqui? Tem menos balas, mas dá pra ver? Não, não, não! Essa aqui? Ai, não dá pra trocar a arma no meio! Nossa! Tô lascada! Ela demora pra carregar! Vou pegar a katana! Sai! Ai! Ai, bati! Sai! Sai! Viado! Meti um negócio na parede aqui! Vou tentar mais uma vez! Preciso fazer alguma coisa! Essa daqui não é muito boa, não! Essa daqui é a melhor! Vamo lá! Morre, gordão! Ah, eu tenho... Ah, eu tenho bagulho... Bagulho de gás... De... Olha que fala! É botijão de gás no chão pra estourar! Oh! Eu só tenho que acertar o botijão! Aí, viu? Ah, moleque! Ah, meu Deus! Sexy! Ah! Massa! Ai! 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 Sai! 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 Agora que eu peguei o esquema aqui, dá pra ficar com a katana e com a arma, eu não vou conseguir! Mais uma vez! Vamo lá! A última! Porque agora eu vou mostrar como é que faz! Esse lado aqui é onde vem mais zumbi! Tem que ser um tiro, como diz a Widowmaker, um tiro, uma morte! Sai! 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 Ai, meu Deus! Eu tô aqui! Ai! Ai, meu Deus! Eu tô batendo na minha casa! Porgaria! Eu acho que... O Jack, o meu editor, ele tá aqui e tá rindo de mim! Você vai ver! Eu vou botar você pra jogar isso aqui e você vai ver! Eu acho que, por enquanto, não está bem, né? Eu não sei nem pra onde eu tô virada... Oi, eu tô virada pra cá! Nossa, risquei a parede de casa toda! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like! Se você gostou mais ainda, compartilha suas redes sociais! Quer mais vídeos de HTC Vive, realidade virtual? Deixe seu like que eu vou trazer muito vídeo pra vocês, certo? Então, tá bom! Eu espero que vocês tenham gostado, gente! Ficando por aqui! Um beijo, aloeira! E eu fui! Jack, vem... Joga o meu rodário nisso aqui! Viado, é muito difícil! E aí, eu fui! Tchau, tchau.